Quatro coisas que se a pessoa faz, ela não é narcisista, ela tem empatia e ela tem habilidades sociais. Eu vejo muitas pessoas falando, se perguntando, pesquisando sobre como identificar uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, quais são os comportamentos, quais são os sintomas de uma pessoa borderline, uma pessoa narcisista, uma pessoa histriônica, e é interessante que as pessoas tenham curiosidade sobre isso, tanto para olharem para si, para o seu padrão de comportamento, quanto para eventualmente identificarem uma relação que pode não fazer bem e tudo, mas também é importante a gente aprender a reconhecer características e comportamentos saudáveis na pessoa que está ao nosso lado. Então nesse vídeo, eu quero compartilhar quatro padrões de comportamento que se a pessoa faz de forma autêntica, de forma consistente, você pode ficar tranquilo que ela tem pelo menos um bom nível de maturidade emocional, um bom nível de empatia, então provavelmente ela não fecha o diagnóstico para transtorno de personalidade narcisista. Mas lembrando, claro, isso aqui são características, são indicativos, são sinais sugestivos, a definição de um diagnóstico, a confirmação requer uma avaliação completa, uma avaliação psicodiagnóstica junto de dados da clínica, da psicoterapia, então assim, é apenas um indicativo. Mas fato é, como eu sempre digo, o que impacta a nossa qualidade de vida e a qualidade do nosso relacionamento não é o rótulo do diagnóstico, não é a nomenclatura do suposto diagnóstico que a pessoa vai ter, é a forma que a pessoa nos trata, é o padrão de comportamento, é a conduta da pessoa. Independentemente do eventual diagnóstico que a pessoa venha a ter, se ela age com responsabilidade afetiva, com coerência, com empatia, com cuidado, então, bom, conviver com essa pessoa vai ser agradável. Então não importa quantos diagnósticos ela venha a ter, a gente não deve se apegar tanto ao rótulo, à descrição do diagnóstico, e sim ao comportamento da pessoa e à qualidade da relação. Mas, ainda assim, nesse vídeo eu vou apresentar aqui quatro comportamentos que indicam claramente responsabilidade afetiva, empatia e habilidade social. Em primeiro lugar, assumir a culpa pelos erros que a pessoa comete. Uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela raramente pede desculpas. Quando pede desculpas, nem sempre ela tem a motivação honesta para mudar o comportamento e muitas vezes ela vai tentar culpar um terceiro. Ela agiu mal, às vezes até perdeu o controle, te traiu, mentiu para você, te manipulou, mas ela vai colocar a culpa num ambiente externo. A culpa é da cultura, do patriarcado, a culpa, sei lá, da esposa que está mal-humorada, a culpa é do chefe, a culpa é do capitalismo, nunca é dela. Ela nunca é um adulto que tem livre-arbítrio, que responde legalmente pelos seus atos. Ela sempre tenta terceirizar a culpa e delegar a culpa. Então, se a pessoa tem a honestidade de olhar para você e falar, olha, eu poderia ter agido diferente, ainda assim eu escolhi agir dessa forma e reconheço que agir mal. Bom, é um sinal de muita maturidade, de empatia e uma capacidade, assim, de ser coerente. Mas lembrando, não é a pessoa que agiu assim de forma esporádica. É a pessoa que age assim como um todo. Na vida dela, ela tem essa capacidade de assumir a culpa pelo que ela faz. Em segundo lugar, a pessoa que assume a responsabilidade pelo que ela quer ter de melhor na vida dela. Assim como muitas vezes a pessoa não consegue assumir a culpa pelo que ela faz, algumas pessoas não admitem que elas têm pelo menos parte de responsabilidade para mudar a vida delas. Então, assim, tudo bem. Eu falo em outros vídeos aqui. Existem problemas no mundo. Existem fatores que impactam negativamente a nossa vida. O mundo externo, ele não é perfeito. As pessoas à nossa volta não são perfeitas. Algumas pessoas agem mal. Algumas pessoas dificultam a nossa vida. Nós somos vítimas de algumas injustiças. Nós estamos expostos a ingerências políticas, a fatores negativos. Tudo isso acontece. Apesar disso, existe uma pequena parte da nossa vida que nós temos total controle. E nós temos que assumir a responsabilidade, pelo menos por isso. A gente não vai, em 24 horas, mudar plenamente a nossa vida e ter uma vida perfeita. Mas, apesar de tudo que está errado na nossa vida, apesar de tudo que está errado no mundo externo e que nós não temos controle, nós ainda somos responsáveis por pelo menos algumas ações ao longo do nosso dia. A pessoa que consegue admitir isso, reconhecer isso e, portanto, assumir que se a vida dela está completamente imperfeita, talvez ela tenha parte de responsabilidade nisso, na imensa maioria dos casos, pelo menos é uma pessoa que consegue assumir a sua responsabilidade. A pessoa que não consegue assumir a responsabilidade, ela vai ser uma eterna vítima. Ela sempre espera que o mundo à sua volta melhore, que o mundo fique perfeito, que os outros entendam, que os outros mudem e ela não tem que fazer a parte dela. Isso não significa obrigatoriamente que a pessoa é narcisista, mas pelo menos que a pessoa tenha um baixo nível de habilidades sociais e de responsabilidade, caso a pessoa tenha esse padrão assim tão disfuncional. Por isso, quando você percebe que a pessoa consegue reconhecer a responsabilidade que ela tem sobre a vida dela, é um bom sinal de que a pessoa tem maturidade emocional. Em terceiro lugar, assumir de forma honesta medos, fraquezas, vulnerabilidades e imperfeições. Eu digo de forma honesta porque algumas pessoas usam muita vaidade para criar uma falsa vulnerabilidade. São aquelas pessoas que ficam sinalizando virtude, são aquelas pessoas que fazem uma autopromoção porque elas entenderam um pequeno defeito que elas têm, são aquelas pessoas que criam uma imagem para se promover a partir disso. Isso não é tão honesto. Isso não necessariamente indica maturidade emocional. Agora, a pessoa que honestamente conhece os seus defeitos, conhece as suas imperfeições, não precisa ficar escondendo disso o tempo todo de todo mundo. Lida com uma certa naturalidade com isso. Aceita uma crítica, aceita um comentário, aceita um feedback. A pessoa que está disposta a melhorar gradativamente, mas entende que ela vai ser uma eterna imperfeita e vai precisar lidar com isso. Essa pessoa tem muito mais maturidade emocional e muito mais estabilidade. Tem muito mais empatia, inclusive. Agora, a pessoa que não aceita isso, que não se vulnerabiliza, como eu disse, não quer dizer que ela obrigatoriamente tenha um transtorno de personalidade, mas é uma pessoa que vai ter um comportamento, de repente é um pouco mais manipulador, um comportamento um pouco menos empático. Talvez ela vai acabar sendo uma companhia um pouco mais desagradável em uma relação. E nesse mesmo sentido, então, a pessoa que só se vulnerabiliza para fazer a autopromoção, a pessoa que só reconhece um defeito para fazer uma sinalização de virtude, a pessoa que só reconhece uma imperfeição se for criar um auto-evento megalomaníaco para isso, tem aquela pessoa que só ajuda o próximo, que só se doa, que só age de forma altruísta, se for para fazer uma sequência de stories no Instagram, para criar um evento publicitário, para se promover. Então, a pessoa que age de forma altruísta, sem se preocupar com créditos, sem fazer autopromoção o tempo todo, sem necessariamente precisar, não é que seja errado a pessoa divulgar uma ONG, divulgar uma ajuda, divulgar uma ação benevolente. Mas a pessoa que não consegue ajudar o seu próximo, sem criar um evento publicitário em cima disso, sem fazer uma autopromoção, ela provavelmente está fazendo isso não de forma honesta, não de forma altruísta. Então, a pessoa que não é narcisista, que não tem esse traço voltado para o egocentrismo, para a vaidade, para a manipulação, ela constantemente ajuda as pessoas à sua volta, tanto quanto possível, e ela consegue agir sem levar os créditos, muitas vezes ajudar, sem contar com reconhecimento, sem contar com uma eterna gratidão, sem contar com uma campanha publicitária em nome da benevolência dela. Isso é um critério muito importante para a gente avaliar qual é a real intenção da pessoa que age em relação a nós. Então, aqui são quatro critérios, assim, relevantes para você avaliar. Se você está com uma pessoa que reconhece a culpa pelo que faz, reconhece a responsabilidade pelo que ainda busca, que consegue ajudar sem fazer autopromoção e que consegue reconhecer que ela é uma pessoa imperfeita, uma pessoa que tem limitações, que ainda precisa amadurecer, essa pessoa tem um alto grau de responsabilidade afetiva, um alto grau de empatia e ela provavelmente vai ser uma companhia madura, uma companhia estável emocionalmente e uma pessoa saudável de ter por perto. Não significa que essa pessoa, ela vai ser perfeita, ninguém é perfeito, né? Mas assim, essa pessoa, ela vai apresentar talvez os desafios que há em qualquer relação humana, mas pelo menos você está lidando com uma pessoa que tem características valiosas e que talvez sejam até um pouco raras atualmente. Se você identifica isso na pessoa que está ao seu lado, valorize, demonstre que você reconhece, seja grato por ter alguém assim e, tanto quanto possível, busque desenvolver em você também essas características. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham qualquer dúvida ou comentário, por favor, deixem aqui nos comentários e eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau.